Do distrito de Campo Verde em direção à cidade de Rurópolis, percorremos cerca de 45 quilômetros pela rodovia transamazônica, por um trecho que mais parece um ramal de terra batida. É neste ponto que aconteceu o desastre na manhã da última quarta-feira. A lagoa, que já é velha conhecida de quem trafega por aqui, transbordou e o aterro da rodovia não resistiu ao peso da água. Parte dos bueiros que davam vazão à lagoa foi arrastada por quase 100 metros. O resultado foi a formação de uma cratera com cerca de 50 metros de extensão. Logo, a passagem ficou interrompida. Todos os veículos que trafegavam tiveram que retornar. Passageiros foram obrigados a passar pela área de risco para apanhar transporte do outro lado da cratera. Serviço aí para uns 3, 4 dias de serviço. Já tinha visto situação assim? Nunca por aqui não. A gente já passou muito por isso, né? E aí quando a gente vê, isso aí nem estranha mais, porque quando eles arrumam a estrada não arruma direito, né? Faz tipo uma gambiarra, né? Igual os bueiros aí, é um bueiro muito fino, né? E o volume da água foi grande, e aí fez pressão, a represa subiu, foi para passar por cima, estourou o barranco e foi tudo embora, né? Dona Fátima estava com consulta agendada em um retorno de cirurgia. Ela veio de Uruará e precisava estar em Itaituba no mesmo dia. Só não previa que esse contratempo fosse quebrar todo o planejamento. Sim, a transamazônica é isso. É difícil. Bem complicado. Agora tem que esperar. É, agora é esperar, né? Tem que ter paciência. A aposentada foi acompanhar a formatura do filho e já estava de volta para casa quando foi surpreendida pelo incidente. É rotuda, nada, né? Tem que enfrentar, é, seguir. Costuma viajar nessa transamazônica, né? Uruará e Itaituba. E geralmente no inverno a gente encontra essa situação, né? E hoje, para a nossa tristeza, tivemos que parar três vezes, três vezes com essa. Mas graças a Deus, fazer a baldeação, nós vamos voltar em paz. Quase dez horas, né? Esperando. É assim, a gente já passou até muito mais do que isso, né? Então a gente, podemos dizer que estamos acostumados. Para efeito de recordação, pouco mais de cinco anos atrás, esse mesmo trecho da rodovia transamazônica foi assunto de matéria internacional. Quando o peso da água daquela mesma lagoa acabou pressionando a rodovia, abriu-se uma enorme cratera no meio da pista, que literalmente engoliu o micro-ônibus. O veículo surgiu do outro lado, sendo levado pela enxurrada. Anísio Maia é motorista de ônibus. Ele ficou impressionado com o que viu quando chegou ao local, deparando com a situação que relembra o que aconteceu quase seis anos atrás. Foi o filho de Anísio quem gravou a imagem do ônibus sendo engolido pela cratera, em um vídeo que circulou o mundo. Estava, chegou, aí ficou na fila, esperando. O micro-ônibus estava atrás dele, ele no ônibus na frente, o micro-ônibus foi... Aí passou e o chão cedeu, né, na hora, né? Que era para ter caído, era o ônibus do meu menino. Só que o outro foi, se adiantou, né, entrou na frente, aí o chão cedeu. Aí foi cedendo, cedendo, até que a cratera engoliu o ônibus e desceu nas águas. Logo depois do desastre, representantes da empresa VF Gomes, responsável pela manutenção do trecho, foram mobilizados para vir até o local. Aqui, verificaram a situação e informaram a nossa reportagem que não estão autorizados a gravar a entrevista, mas disseram que as máquinas já estão sendo mobilizadas para estarem no local e iniciar o trabalho de recomposição do trecho nesta quinta-feira pela manhã. Outro detalhe, esses mesmos representantes da VF Gomes disseram que não é aconselhável as pessoas passarem por esse trecho aqui que ainda está oferecendo um grande risco de acidentes. A empresa responsável pela manutenção do trecho também preferiu não adiantar nenhuma previsão de quando o tráfego na rodovia estará liberado. Nesse meio tempo, equipes de apoio estão sendo preparadas para organizar a movimentação de carretas e orientar os condutores que ainda queiram seguir pela rodovia transamazônica. E aí Tchau.